Oi gente, bom dia! Oi pessoal, vocês viram aí o carrinho? Falei pra vocês, eu falei pra vocês. Tá, mas esse vídeo não é assunto do carrinho. Ei, olha só, esse vídeo é a abertura das fotos do batizado. Olha só, nós fizemos um vídeo pra vocês, esse vídeo viralizou, tem um monte de visualizações, tem mais de 100 mil visualizações já, e a gente fica muito contente com isso. E a visão dessa câmera aí que eu filmei, é uma, agora a visão do fotógrafo que tirou as fotos é outra. E ele buscou muito mais fotos, muito mais detalhezinhos pequenos que eu não consegui filmar aí pra vocês. Então, acompanha esse vídeo aí, as fotos do batizado dos trigêmeos, certo? E lembrando sempre de dar o likezinho, o likezinho nos comentários, fazer comentários também, certo? E compartilhe, compartilhe bastante aí, porque o canal tá crescendo, gente, já estamos com 35 mil inscritos E nós precisamos de mais inscritos aí, pro canal crescer mais. E nós vamos ter novidades, vamos ter novidades, né? E esse vídeo aqui é a abertura das fotos, depois a Sabrina vai fazer um vídeo com os bebês, né? Com o passeando com os bebês, tá bom? Divirta-se com as fotos, e se for o caso, fique com uma foto, manda eu imprimir essa foto aí, e tenha como uma lembrança também, ok? Grande abraço, até a próxima, vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá, gente! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.